Posso virar aqui? Não, vai aí. Hoje eu trouxe as crianças aqui, o Cauã e o Guilherme e o Victor Hugo, para andar de bicicleta. E o Victor Hugo já faz um tempo que está treinando, dirigindo. Estou ensinando ele a dirigir. A gente não pode limitar eles, o diagnóstico, a patologia não pode limitar. Está aprendendo a fazer café, está aprendendo a fazer almoço, fazer comida, fazer arroz. E agora está aprendendo a dirigir. E dirigir bem. É atencioso, é cauteloso. A gente pôs as regras. Mãe, põe uma coisa um pouquinho para lá. Tá. Então, a gente está ensinando ele a dirigir. A avó junto. Olha lá, e a avó, doida, né? Vai junto. Não está nem aí, olha lá, está mexendo no Facebook, olha lá. Como sempre, né? Dirigindo. Vai. Vai. Vem.